O mundo dos investimentos é complexo, mas escolher a instituição financeira certa para confiar sua carteira faz toda a diferença e deixa tudo bem mais simples. E quando falamos de diferenciais e otimização de tempo, o Itaú sai na frente. Quer saber mais? Vem comigo que eu te apresento as vantagens de ter todos os seus investimentos aqui com a gente em um só lugar. Gerenciar diversas contas, consultar extratos, fazer transferências. Essas são só algumas das tarefas que a gente precisa fazer todos os meses quando decide deixar a vida financeira espalhada em diferentes instituições. Mas dá para facilitar. Com a transferência de recursos, você pode movimentar seus investimentos entre instituições para concentrar tudo em um lugar só. E você pode transferir qualquer tipo de investimento. De títulos de renda fixa e do tesouro direto a ativos de renda variável, entre outros. Agora, você deve estar se perguntando, por que é mais vantajoso transferir a custódia do que resgatar meus investimentos em outra instituição e aplicar aqui no Itaú? Você deixa de correr o risco de reinvestimento. Não precisa esperar pelo prazo de liquidação e nem pagar impostos no resgate. Além disso, você deixa seus ativos sob gestão do maior banco da América Latina e os nossos especialistas passam a ter um panorama completo da sua carteira, conseguindo te ajudar a identificar oportunidades que se encaixem nos seus objetivos e perfil investidor. Com o Itaú, você pode otimizar sua rotina e concentrar todos os seus investimentos em um só lugar, com solidez, praticidade e segurança, sem perder de vista a estratégia de diversificação. O processo de transferência de custódia pode variar de acordo com o produto. Procure nosso atendimento para resolver as dúvidas e simplificar seus investimentos. Invista com confiança. Invista com o Itaú.